Eu acordei agora, tirei a roupa, coloquei a roupa que eu tava ontem, eu coloquei uma blusa de frio por cima E vou dar continuidade, eu vou acabar, vou fazer minha unha que tá horrível, ó Vou dar continuidade no meu serviço, tá bom? Vou tomar café e vou dar continuidade no meu serviço Gente, eu não dormi a noite, marizinho entupido, a garganta ardendo, ardendo muito E pra engolir tá difícil, porque tá ardendo, ardendo muito a garganta Aí foi difícil dormir, tô morrendo de sono, morrendo, morrendo, morrendo de sono Mas fazer o que, né? Vamos terminar de limpar aqui essa casa, porque tá um caos Bora lá comigo, eu vou tomar café e limpar a casa Gente, tem sim, tá na geladeira Gente, eu... nossa, eu não tô aguentando, não tô aguentando Eu vou ver se vocês aí limpam o chão pra mim Que é só na sala, o quarto, né, e a área Daí, é... o sofá... o... eu vou limpar o sofá e a minha penteadeira Porque tá muito suja Gente, desculpa Eu tô achando que a gripe vai me pegar de novo Eu tô saindo de uma agora E ela vai me pegar de novo Nossa, minha cabeça tá cheia de coisa branca Eu tô achando que ela vai me pegar de novo Nossa, eu não tô aguentando de dor aqui na cabeça, ó Tá ardendo a cabeça Mas eu tenho que limpar Eu tenho que limpar Eu vou tentar comer alguma coisa pra me dar forças E vou comer, e vou lá Meu olho tá ardendo, tá todo ardendo Vamos lá Olha que coisa feia Nossa, gente Isaías me deu café com manteiga, disse que é bom Mas eu não consigo comer Nossa, minha bateria acabou Não consigo Olha só Se pudesse tomar só manteiga, disse que é bom pra melhorar a gripe Mas é horrível O café... até o cheiro dele é horrível É ruim Então, ó Segura aí, coloca aí do lado pra levar lá Eu vou fazer chá pra tomar Creta Nossa Com que café é ruim Não sei como que as pessoas ficam com dor de cabeça quando não tomam Ou é o contrário Eu fico com dor de cabeça quando eu tomo E fora que eu fico sentindo uma coisa ruim assim no peito, ó Ai, que coisa estranha E olha quem tá aqui do meu lado A minha cachorrinha Tá morrendo de frio, tadinha Bom, eu vou fazer um pão desse aqui Pra me tomar café Ele é um pão integral, ó Eu vou fazer ele na... Um pouquinho de margarina Não me diz uma coisa Gente, eu fiz aqui um pão, ó Dois pão Aqui eu fiz um chá de hortelã Ai, eu vou tomar esse remédio aqui, ó Pra ver se melhora Eu não tô aguentando Nossa, tô morrendo, gente Eu estou morrendo Morrendo Sabe o que é morrendo? Morrendo mesmo Agora eu vou tomar café Aqui eu tenho chá de hortelã Eu adoro chá Hortelã E o meu pãozinho Ficou super torradinho Super gostoso Eu gosto bastante do pão assim Ele fica bom demais Então, meninas É... O Isaia tá limpando lá o quarto pra mim A margem já voou aqui, ó E eu vou... É... Tá na frente da luz? Vem, mãe Tá na frente da luz? Aí o que que acontece? Eu vou... E limpando aqui o sofá Né? E depois daquele que acabar de limpar lá o chão do quarto Eu vou pra limpar a minha penteadeira E eu mostro pra vocês É aquele basiquinho do chão Limpando Passando um pano No chão lá Pra poder estar limpinho Tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Tá? Gente, assim ficou... Vou botar a minha penteadeira, ó É uma sujeira só Gente, aqui a... A gaveta dela Eu vou deixar por organizada aqui uns dias Que tá muito bagunçada Não vou nem abrir, tá? Muito bagunçada Aqui embaixo Tá cheio de produtos Ó Tudo Amarrotado aí Tá? E eu vou dar uma limpadinha nela Aqui tá uma bagunça só Eu não vou mexer aqui embaixo Porque eu não tô aguentando A gripe me pegou de novo Eu vou dar só uma organizada aqui em cima Limpar ela aqui por fora Aí outro dia eu mexo aqui Amanhã, se eu melhorar Eu mexo aqui Gente, isso aqui é um perfume que eu ganhei Um presente de aniversário Um aniversário é segunda-feira Dia 16 de julho Eu já ganhei esse presente aqui Que é um perfume Esse... Aqui Que é uma caixa de sabonete São bem cheirosos Ela é da Boticário São uma caixa de sabonete bem cheirosa Vem sim com sabonete, tá? O meu filho já roubou um daqui É... E aqui tem esse creme de... Muito cheiroso, muito gostoso Muito gostoso mesmo Eu vou dar uma limpadinha aqui Olha, gente Tirei tudo que tava aqui em cima Coloquei aqui pro lado Daqui do lado eu não tirei ainda Olha a bagunça que tá isso aqui Olha a sujeira, gente Olha Três dias sem limpar isso com assim Ó Minha casa não é forrada Daí acontece isso aí Eu vou dar uma limpadinha Passar o pano Tirando um pouco da sujeira Segura aqui também Vou tirar um pouco dessa sujeira aqui Sujeirada aqui E... Olha só que sujeira Aqui eu tenho um... Coisa no nome que eu vou espirrar aqui E limpar Gente, eu já limpei aqui em cima Ó Da coisa Já coloquei meus perfumes aqui Coloquei nesse pratinho Que eu pintei pra colocar a coisa Mas já tá descascando, ó Coloquei, tirei meu perfume Olha que lindo Que ele é Eu ganhei de presente Esse aqui, ó Eu ganhei o ano passado É, o ano passado Junto com esse aqui Que é essa caixa de sabonete Que ainda tem o sabonete E esse aqui eu também ganhei o ano passado Que é o Florata Forever in Love Não, esse é o Ingold Esse é o Forever in Love Aqui eu já organizei, tá? Agora falta eu organizar Aqui eu já limpei também E só falta limpar aqui Ai, gente, só Meu corpo se pediram só pra deitar O Isaías limpou tudo aqui Ele tirou a cama E só não tirou o guarda-roupa E a penteadeira Ele lavou tudo aqui Ficou tudo limpinho Aí Eu limpei aqui A minha penteadeira Tá, limpei Gente, a água que eu tomo à noite Fica nessa vasilha aqui, ó Acho que aí está inflamando Minha garganta Aí ali fica a minha balança E a ração do cachorro Que vergonha Aqui na sala E assim ficou meu quarto Aqui tem um lixinho, ó Fiscado, ó No cachorro Meu quarto ficou assim Aqui a sala, gente Eita, estou tropeçando na água do cachorro A gente limpou aqui o sofá Gente, aqui limpamos tudo Tá? Limpamos tudo por aqui Eu limpei o sofá E eu coloquei E a doutora já voou ali, ó A sala está mais bagunçada Assim que estão assistindo TV Aqui o corredor Que eu limpei ontem Tá limpinha ainda A cozinha Ó Ainda está limpinha Lá tem algumas panelas Aqui tem mais lixinho Ali tem uma panela Está esfriando Para não poder guardar na geladeira Aqui tem os negócios Que a minha irmã trouxe Da fazenda para mim agora Tá cheio Mamão e uma abóbora E está limpinho Ainda O banheiro Tem gente usando Mas é isso aí, gente Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não estou ainda 100% Mesmo eu tomando remédio Tá? Já pedi um outro remédio na farmácia Agora Uma vitamina C E Eu ainda estou com dor de cabeça Meus olhos estão ardendo Meu nariz está ardendo E coçando Eu tomei um banho E vim finalizar o vídeo Com vocês Espero que vocês tenham gostado Eu fiz o que eu pude O que eu aguentei Tá? É... Apesar do exagir Ter lavado aqui O quarto e a sala Para mim Eu só limpei mais Por cima das coisas Mesmo assim Meu corpo está pedindo Para deitar Eu vou deitar um pouquinho Esperar a farmácia chegar E depois eu vou acordar E fazer minha unha Tá bom? Mas eu vim só finalizar o vídeo Com vocês Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte aí pra mim Deixa bastante like Tá bom? Que isso é muito importante Comenta o que vocês acham do vídeo Beijos Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tchau, tchau Fiquem todos com Deus